Música Organização não governamental Rússia e China se apoia o governo do setor saúdi. Vice-presidente do Comitê Nacional de Rússia e China e a segunda semana não é somente o primeiro-ministro que a relação na Guzmã ou de discutir com a cooperação do serviço do futuro. No neafone encontro, o sete-governo Kaira Lassana Guzmã não explica o rússia e o srmuto nem o insato serviço a motocorifou apoio do Timor-Leste e a área saúdi. China Mãe, nessa minha vida Mãe Há preocupação, ainda que é diferente, há Delegações da China Há preocupação, ainda que é o sábado e domingo Há preocupação, ainda que é o sábado e domingo Né, a situação de saúde Né, bem, Cê-la fila, Há conhecimento, Né, Comunia Fokus, Né, Apoio, Né, E a área saúdi, Cê-la, Pai-se, Há, Há, Têm, Cê-la, Mãe, 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 a área saúdi. It's my great pleasure and honor to be able to meet with Prime Minister Sanana, also in my capacity as chairman of the Gix Foundation, which is a non-government organisation, a charity that is founded and headquartered in Hong Kong in the spirit of the Belt and Road Initiative for International Cooperation. This visit follows very shortly on the promulgation of the Joint Declaration between China and Timor-Leste that was announced on the 23rd of September this year, so it's about two months ago. For me and my colleague, the CEO of GX Foundation, to discuss with the Timor-Leste government and in particular the Prime Minister himself this morning about what the two countries could do together to address public health concerns During the year, China and the Cooperation of the Timor-Leste and the Russia sector of education and health in the area of the Cereselotan. A DRT Semenas. Welcome to the Semenas. GMN. I'll see you next time. All right. I'll see you soon.